Os sonhos que você sonhou, os teus projetos não morreram, as promessas não se foi pra ti. Te lançaram na prisão, amarraram pés e mãos, mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras, te acusaram sem dever, muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está nas mãos de Deus, ainda que se levantam contra ti. Mas a promessa de Deus vai se cumprir, é no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai jorrar, o inimigo não vai prevalecer, nessa história quem vence é você. Ninguém pode parar um adorador, ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarra em uma prisão, não conseguem parar a nossa adoração. Que sai do coração, que chega até a Deus, e ele manda o terremoto pra livrar os seus. Ninguém para um escolhido, ninguém mata um ungido. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Valeu!